Jesus, ele contou parábolas, ilustrações belíssimas para falar acerca do reino de Deus. Muitas me chamam a atenção, mas em Marcos capítulo 4, verso 30 a 32, disse mais. Com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a maior de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem sim alinhar a sua sombra. Ele compara o reino com uma hortaliça muito pequena, que certamente em algum momento da sua vida cristã, você já viu alguém apresentar aquela bolinha que é o grão de mostarda. Mas ele diz, esse grão semeado torna-se grande. O grão de mostarda, na sua semeadura desse reino, pode ser apenas um abraço. Pode ser apenas um telefonema para o seu cunhado que vive em conflito. Pode ser apenas uma seleção bíblica que alguém distribui na rua. Um dia, o pastor Euder me visitando, me perdoe quanto a isso, pastor Euder, me visitando na sociedade bíblica. Nós temos um trabalho, no país, por ano, são distribuídos quase 230 milhões de seleções. Isso que crente gosta de distribuir, que nós gostamos, que temos no carro, no bolso. E ele disse, Marcos, sabe como eu me converti? Não sei, pastor. Eu me converti com um folheto bíblico. E aquele folheto bíblico? É isso. É um abraço. É sentar do lado e ouvir. É levar a palavra de graça. É convidar a família. É visitar o vizinho. É falar sobre o amor. É perdoar. É parar e ajudar. É estender a mão. E as pessoas conhecem esse reino. E esse reino vai crescendo. E vai se multiplicando. E chega a nós. Uma pequena ordalissa. Que torna-se grande. E os pássaros vêm até ela. O reino de Deus, irmãos. Ele é externo a mim. Mas ele também está em mim. E ele sempre parte de mim para os outros. que o seu reino seja conhecido. Que o seu reino seja vivido. O reino de Deus como prioridade da vida. Ela vai determinar a circunferência do seu amor. Se você é um cristão que prioriza o reino de Deus. A sua circunferência será influenciada pelo seu amor. Se você é um cristão que prioriza o reino e o rei. Aonde você estiver. O bom perfume de Cristo, ele é sentido. Um dia nessas escutas. Eu pastoreava em Recife, há muitos anos atrás. Na minha dominação. Eu sou daqui de Campina Grande. Sou congregacional. Eu estava um dia entrevistando um adolescente. E eu disse, como você chegou na igreja? Ela disse, pastor, eu cheguei na igreja por causa de uma amiga que eu tive. Quando eu fazia um ensino fundamental. Nossa. Ela nem sabe disso. Porque nunca mais eu a encontrei. Mas essa menina se tornou a minha melhor amiga. E meus pais me deixavam ir para a casa dela. E quando eu ia para a casa dela, me chamava a atenção aquela família, aquele povo. E eu olhava e dizia, que povo diferente. Que pai diferente. Que mãe diferente. Que harmonia. E ler, e ora. E ler a Bíblia. Nossa. Eu quero voltar mais vezes para essa casa. Eu cresci desejando conhecer o Deus daquela amiga. Viver o reino, irmãos. Não é necessário criar situações. Não é necessário armar palco. Não é necessário fazer roteiro. Não é necessário pirotecnia. Não é necessário registrar em mídias digitais. Filma agora que eu vou viver. Não. Não precisa. Para viver o reino, irmãos, não é necessário criar situação, armar palco e fazer roteiro. É necessário viver. Na vida natural. Não é necessário esperar, irmãos. É urgente. É hoje. É agora. É quando você chegar. É quando você partir. Para iniciar, irmãos. Não é necessário ir em busca. Porque alguém do teu lado está precisando conhecer o reino. Às vezes viver o reino. Às vezes levar o reino. É necessário, sim, gastar. Parar. É necessário, sim, desmarcar compromisso. É necessário, sim, tocar na nossa agenda. Isso, sim. O que me pressiona, irmãos, nos últimos dias, nessa minha vida agitada. De viagens para cima e para baixo. E no meu trabalho me força muitas viagens. Eu fiquei impactado um dia lendo e relendo a parábola do semeador, do samaritano. Jesus, irmãos. Em Lucas, capítulo 10, verso 25 a 37. Jesus, ele mostra essa parábola de forma impressionante. Conta quem é o meu próximo. Mas aquele samaritano, ele me impressiona. Porque parece que era um homem muito ocupado. Porque era um homem que estava de passagem. Esse bom samaritano, na passagem de Jerusalém para Jericó. Ele encontra um homem que foi destruído por causa dos homens maus. Destruído. Morto. Semi-morto. Mas diz o versículo 33 desse capítulo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho. Passou por perto do homem. Quando já havia passado o levita e o sacerdote. Ele diz, vendo-o, compadeceu-se dele. Parou. Aproximou-se. Curou. Fez os curativos. Os ferimentos dele, irmãos. Ele aplicou óleo e vinho. Chegou. Depois ele colocou o homem sobre o seu próprio animal. E levou-o a uma hospedaria. Tratou das feridas dele. No outro dia, precisava seguir para os seus compromissos. E disse ao dono da hospedaria. Está aqui para cobrir os prejuízos. Se precisar de mais, quando eu voltar, eu cubro. Mas cuide desse homem. Levar o reino. É preciso parar nessa vida agitada e olhar para alguém. Levar o reino, irmãos. É no meio do caminho. Olharmos. Levar o reino, irmãos. Às vezes, é necessário desmarcar compromisso. É desnecessário gastar a noite com alguém. Foi isso que ele fez. Jesus também nos ensina. Olha, os seus compromissos. Levar o reino. É necessário, muitas vezes, desmarcar almoços, jantares e visitas. Quando ele estava com a Samaritana. Aqui os discípulos foram até a cidade de Sicar. Comprar comida. Quando voltaram. Eles disseram. Mestre, come. O almoço a gente deixa para depois. Agora é hora de amar. Agora é hora de desmarcar. Para amar. Esse bom Samaritano. Era um homem que viajava. Mas ele viajava com uma bacia e uma toalha. Foi isso que ele fez. Parou. Cuidou do próximo. E Jesus Cristo disse. Isso é o que nós temos que fazer. Talvez você tenha muitos talentos. Talvez você cante muito bem na igreja. Que é lindo. Talvez você tenha uma linda biblioteca. Seja um bom estudante. Talvez você tenha todas as qualidades. Para ser um bom cristão. Mas ao voltar para a sua casa. Procure a sua bacia. Procure a sua toalha. Para levarmos o reino. Nessa vida de desesperança. Viva o reino. Viva o reino. Ame Jesus. Busque Jesus. Adore a Jesus em tudo o que faz. E o seu reino será conhecido. E o seu ambiente será impactado. Para viver o reino. Não precisa de muitas coisas. Nem muitos investimentos. Apenas. Olharmos para o próximo. E dizer. O que você precisa. Eu tenho. E quero compartilhar com você. O que você precisa. O que você precisa. O que você precisa. O que você precisa. O que você precisa.